O que eu estou, batido demais, é paixão e traída Mas isso não foi, naquele caracinho Perdão, perdido, na cura exerida Sou, dispensa, eu não sei, não sei, não sei Eu não sei viver, não sei, não sei, não sei Eu não há amor, ainda me chamou E ninguém me falou, sei lá bem, con todo mundo sei Meu coração pulou, assim não minha mamãe Só a minha cara, sei que eu não há amor Eu não há amor, ainda me chamou E ninguém me falou, sei lá bem, con todo What? 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 Tchau, tchau.